A CIDADE NO BRASIL Depois de uma semana de bicicloteca, eu estou sentado aqui, as pessoas vêm e pegam o livro, já me dá na minha mão, anota aí, já se apropriou do bagulho, já vem e pega, escolhe, puça aqui, puça ali. No começo era meio que assim, não, pode pegar, mexia com medo, agora a pessoa quer saber, pega mesmo. Eu estou bastante emocionado com sua presença. Ler é poder. Ler é poder ou ler? O povo tem vontade de ler, o povo lê por si só, a gente só dispõe os livros para eles. É poder se expressar, é poder correr atrás dos direitos, é poder conhecer, é poder saber melhor, é poder, sei lá, conviver melhor. Biblioteca itinerante, biblioteca em cima de uma bicicleta. A ideia, eu não sei exatamente quando eu pensei nela, né, mas a gente implantou ela na caminhada do ano passado, a caminhada que a gente fez entre São Paulo e Cananéia. E o povo precisa do quê? De leitura de livros. Livro? Banana, mandioca, casa. É, de educação, de saúde também. É poder, a gente precisa de poder. No meio do caminho lá, a gente comprou uma bicicleta em Mongaguá e começamos a emprestar livro, bater de casa em casa e fazer uma troca, pedir para as pessoas doarem, pegarem os livros na verdade. São contratados a dar um golpe de Estado num país pequeno chamado Zangar, na África. Só que aí, cara, eles dão o golpe num burocrata cheio da grana e, nossa, muito bom. Muito bom e beneficiam o país. Muito bom. Aqui nós já estamos há quatro meses com a bicicleta. A galera passa aqui, pega o livro, escolhe o livro e lê. O que você já emprestou aí para a galera? Ah, já emprestei desde livro infantil até o que é socialismo, o que é anarquismo, revolução e o que é revolução e etc. Vareia, vareia. Levei um dia que eu bati o recorde, emprestei 23, eu sozinha, mas hoje, por exemplo, não emprestei nada até agora. É que a gente optou... Nossa... É, é São Paulo, né? A gente optou, assim, a gente correu com elas, andou com elas no entorno, uns dez dias antes. E avisou, a bicicleta vai ficar aí até dezembro. E a gente já emprestava os livros lá para as pessoas. E aí elas devolvem aqui os livros, né? São estoural, né? Porque eu priorizo mais os autores da quebrada. Então não tem nenhum da Toró mais aqui, ó. Só temos... O que é a Toró? A Toró é uma edição... É uma editora de livros aqui da quebrada, né? Baseado nos autores da periferia, na literatura periférica. Mas aí tem de vários, assim, já pegaram ali Correia, é... Allan Kardec... Puta, eu gosto de ler romance, gosto de ler poesia, um pouco de história, mas basicamente romance e... Às vezes você fala, ah, eu gosto tanto de ler, mas tô tão sem tempo. Ninguém tem tempo nunca pra ler. Pra nada, mas aí a gente põe o livro aqui pro pessoal tropeçar neles, que aí vai ver, começa a ler de novo. Ah, eu prestei infantil, infanto-juvenil, literatura e antes mais. Tudo que apareceu tem gosto diversificado, né? A pessoa procura livro espírito, livro religioso e tal, portanto, é incentivar a leitura. E aqui, ó, as pessoas vêm e devolvem o livro, você tem muita burocracia, né? Vêm e devolvem o livro sem aquela obrigação. Se a gente vai ver alguma coisa com o documento dele, a gente tem documento pede. Tenho descoberto bastante coisa aqui. Monteiro Lobato, que chegou aqui, Rubem Fonseca, que é muito bom também. Alguns livros que eu não tinha lido dele ainda. Enfim, tem bastante coisa interessante que tem ainda contato e aprendendo aí a gostar de ler. Conheci também uns caras agora, como o Luan falou, da edição Estoró. Tem um pensamento muito próprio, muito apropriado aqui pra nossa região, pro nosso pensamento. O barco tomou essa cara aqui depois do sarau, né? Depois eu comecei a inventar o sarau, tô mudando radicalmente, né? Ou não, a maneira de pensar, né? Tudo isso aqui foi o sarau, na verdade. E aqui você guarda os livros? É, aí eu comecei a ler um pouquinho, né? Alguma coisa. Aí fui me interessando pelos livros, né? E aí quando eu vi que o Binho tava assim, precisando de um lugar pra guardar um pouco de livros, né? E eu achei que aqui seria o lugar certo, porque aqui tem o bar e as pessoas vêm, né? E às vezes a pessoa vem e não tem cachaça, não tem cerveja, mas tem um livro, né? Ou tem um livro no barzinho, né? Então aí foi assim, aí eu falei pro Binho se a gente podia fazer o QG da bicicleteca aqui, né? Aí a gente deu o Binho, eu já tinha alguns livros que eu havia ganhado aí, o Binho trouxe mais uma boa parte aí. E aí misturou tudo, cara. Virou um bar, biblioteca, um barracão de escola de samba. O que mais? Uma boteca, né? O que é menos aqui eu acho que é boteca, viu, cara? Mas enfim, né? Foi através disso aí que tudo começa no sarau, né? Se for resumir, se for enxugar, eu tenho que sempre tá falando do sarau. Onde realmente foi tudo, onde tudo realmente começou. As obras de arte eu já tinha uma, comecei a ter uma, uma, como é que se diz? E relacionar um pouco mais com essas, com a pintura, né? As obras de arte que eu achava que, eu sempre gostei, né? De obras de arte. Aí eu fui juntando, né? Deixando o barro que eu sempre gostei, sempre quis, né? Deixar o barro com essa cara aqui. Então eu já vim ao longo de uns anos aí, né? Fazendo isso aí. E a bicicleteca e os livros só veio melhorar a cara e dar mais informação, né? O que a gente tá precisando, né? E a bicicleteca e os livros só veio melhorar a cara e dar mais informação, né? E a bicicleteca e os livros só veio melhorar a cara e dar mais informação, né?